Eu vou seguir carreira só, oh oh oh, e tô trocando o repertório, oh oh oh. Gustavo Lima aparece cantando normalmente, até que de repente a máquina de fumaça começa a liberar muita fumaça, o que irritou o músico. O sertanejo até tenta colocar os pés sobre a máquina, mas não consegue parar de fazer sair. Mais tarde, o cantor estava tirando uma selfie com o celular de um fã, quando a máquina de fumaça surpreendeu novamente. Pela imagem é possível ver o marido de Andressa Suíta xingando.